Música Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com a giramile vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ver Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Com a giramile vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser A aulinha já vai começar Escolinha da Giramile apresenta Amigos para sempre Vamos brincar? Sim Onde estão os amigos da Giramile? Parabéns! Esses são os amigos da Giramile O Tim é uma zebra As zebras são animais herbívoros Por isso comem capim A Thay é um hipopótamo Os hipopótamos podem nadar Até cinquenta quilômetros por hora O Tromba é um elefante Os elefantes podem pesar até seis mil quilos O Juba é um leão O leão é o rei da selva Eles podem comer até quatorze quilos de carne por refeição O Tuku é um tucano O Tuku é um tucano Existem aproximadamente trinta espécies de tucanos O Tuku é da espécie Toco A Nina é um macaco Os macacos adoram comer banana Mas eles também comem verduras e outras frutas O Guga é um caranguejo Os caranguejos andam de lado Eles não são peixes Eles são crustáceos A Giramile é uma girafa As girafas podem ter mais de seis metros de altura Pesar até mil e seiscentos quilos E o seu pescoço pode medir até três metros Amigo em inglês é Friend A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha sube A Dona Aranha desceu pela parede E a Dona Aranha desceu pela parede Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A aulinha já vai começar Escolinha da Gira Millie apresenta A dona aranha Vamos brincar? Sim! Onde está a aranha? Parabéns! Essa é a aranha A-R-A-N-H-A Uma aranha Duas aranhas Aranha em inglês É Spider Inscreva-se em nosso canal Mili, 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 beijos pra você! Música Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda A aulinha já vai começar! Escolinha da Gira Mili apresenta... Pai Francisco! Vamos brincar? Sim! O que o Pai Francisco está tocando? Parabéns! Um violão! Vi-o-lão! Um violão! Dois violões! Violão em inglês é guitar! A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Gira Mili que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Gira Mili do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Thay que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a Thay do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Nina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Gira Mili do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Gira Mili do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Gira Mili do fundo do mar Foi por causa da Gira Mili do fundo do mar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Gira Mili é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Aulinha já vai começar! Escolinha da Gira Mili apresenta A canoa virou Vamos brincar? Sim! Onde está a canoa? Parabéns! Essa é a canoa Canoa Uma canoa Duas canoas Canoa em inglês É canu Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você! Motorista 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 Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista 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 Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador 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 Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Vai bater Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din-din-dom Din-din-dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Faça a janelinha Faça a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresso grande e forte Cresso grande e forte Você vai ver Você vai ver Gira-me-lhe 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 Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Juba e tromba Juba e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Aulinha já vai começar Escolinha da Gira-me-lhe Apresenta Meu lanchinho Vamos brincar? Sim! Onde está o suco? Parabéns! Esse é o suco Suco Um suco Dois sucos Suco em inglês É juice Olá, milha-amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos Para a escola Aprender com a Gira-mili É muito legal Mili-mili Beijos! Cabeça Ombro Gê-lipé Gê-lipé Cabeça Ombro Gê-lipé Gê-lipé Olhos Ouvidos Boca E nariz Cabeça Ombro Gê-lipé Gê-lipé Agora Sem cabeça Vamos lá? Ombro Gê-lipé Gê-lipé Olhos Gê-lipé Gê-lipé Olhos Ouvidos Boca E nariz Olhos Gê-lipé Gê-lipé Agora Sem cabeça E nem ombro Gê-lipé 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 Olhos Ouvidos Boca E nariz Gê-lipé Gê-lipé Agora Sem cabeça Ombro E joelho Gê-lipé 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 Olhos Ouvidos Boca E nariz Gê-lipé Agora Sem cabeça Sem ombro Sem joelho E sem pé Gê-lipé 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 Olhos Sobidos, montanhanos e nariz Now let's bring everything back! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Shoulders, knees and toes, knees and toes Now without the head and shoulders! Knees and toes, knees and toes Knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes, knees and toes Now without the head, the shoulders and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth and ears and eyes Toes, toes Now without your head, your shoulders, your knees and your toes Eyes and mouth, the games are lost Now let's bring everything back! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and ears Eyes and shoulders, knees and toes, knees and toes A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramille apresenta... Cabeça, ombro, joelho e pé Vamos brincar? Sim! Onde está a cabeça da Giramille? Parabéns! Essa é a cabeça da Giramille! Onde está o ombro da Giramille? Parabéns! Esse é o ombro da Giramille! Onde está o joelho da Giramille? Parabéns! Esse é o joelho da Giramille! Onde está o pé da Giramille? Parabéns! Esse é o pé da giramile. Os animais não têm pé, eles têm patas. Cabeça, ombro, joelho e pés em inglês é Head, Shoulder, Knees and Toes. Inscreva-se em nosso canal. Mili, mili beijos pra você! Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta... Caranguejo não é peixe! Vamos brincar? Sim! Onde está o caranguejo? Parabéns! Esse é o caranguejo! Caranguejo! Um caranguejo... Dois caranguejos! Caranguejo em inglês é crab! Caranguejo é um peixe? Não! Caranguejo é um animal e peixe é outro! Caranguejo é um animal e peixe! Caranguejo é um animal e peixe! Caranguejo é um animal e peixe! Para trás, pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha com a Gira Mili Você dança muito mais Olha só, a Mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Para cima e pra baixo Dá uma rodadinha com a Gira Mili Você dança muito mais Olha só, a Mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda, um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha, com a giramile você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar, só não vale pisar no pé Gira, 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 mili A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Gira Mili apresenta... Gira, 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 mili Vamos brincar? Sim! Onde está o Brasil? Parabéns! Esse país é o Brasil Bra-zil O Brasil fica na América do Sul O mundo possui seis continentes América Europa África Ásia Oceania E Antártida Que também é conhecida como Antártica Um continente Dois continentes Brasil Brasil em inglês É Brasil Continente em inglês É continent Inscreva-se em nosso canal Mili, mili Beijos pra você Gira, mili Ia ia, 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 ia Ião E no safari Tinha um leão Ia, 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 пит E o aú 辱ima O juba rugia pra cá Ia, 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 ministers E eu E o aú E E o aú Ia, ia,рей Giramile no safari E no safari tinha umas letras O Tim corria pra cá O Tim corria pra lá O Tim corria pra todo lado Giramile no safari E no safari tinha um elefante Ia, ia, ô O Tron, Babarinha pra cá O Tron, Babarinha pra lá O Tron, Babarinha pra todo lado Ia, ia, ô Giramile no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, ô Giramile no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá Ia, ia, ô A Thay nadava pra cá Giramile no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô Ia, ia, ô O Guga nadava pra cá Ia, ia, ô O Guga nadava pra cá Ia, ia, ô A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramile apresenta Giramile no safari Vamos brincar? Sim! Onde está o leão? Parabéns! Esse é o leão Esse é o leão Le-ão Um leão Dois leões Leão em inglês é lion Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E, I, O, U? Sim! Então vamos lá! A sapo na lava pá Na lava parca na cá A la mara la na la cá Na lava pá parca na cá Mas caixa lá! É sempre na lava pé Na lava perca na cá Ele merele na la cá Na lava pé perca na cá Mas que chulé! E se be ne leve pé E se be ne leve pé Ne leve perca na cá Ele merele na liga Ne leve pé perca na cá Mis que chulé! O sapo na lava po Na lava porca na cá O la mara la na la cá Na lava po porca na cá Musco chulé! O sapo no lovo po No lovo porca no cá O la mara la no loco No lovo po porca no cá Musco chulé! Muito bem! Muito bem! A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta O sapo não lava o pé Vamos brincar? Sim! Onde está o sapo? Parabéns! Esse é o sapo Sapo Um sapo Dois sapos Sapo em inglês é frog Sapo em inglês é frog Inscreva-se em nosso canal! Mili-mili beijos pra você! Mili-mili beijos pra você! Mili-mili beijos pra você! Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinho Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas Ele bate as asas Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos eles se escucham Ele bat as asas Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas ele faz Mas Tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Esse é o pintinho Pintinho Um pintinho Dois pintinhos Pintinho em inglês é chick Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nossa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele, dentro dele Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili apresenta Se essa rua fosse minha Vamos brincar? Sim! Onde está a rua? Parabéns! Essa é a rua 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 Uma rua Duas ruas Rua em inglês Street Meat Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Onde está Rua Rua Depois Chegá-sonne-se em nosso canal